Lembrando então a você que todos os slides que nós colocamos aqui e também os estudos escritos estão em nosso blog. Também, se você deseja, aí está o meu telefone, você vê aí 99-99-152-0454, que é o meu WhatsApp. Você entra em contato comigo. Nós colocamos você em um dos nossos grupos do WhatsApp para que você receba. Eu passo em PDF aí a lição escrita, passo também os slides, né? E sempre quando eu posto alguma coisa, que existem muitos comentários durante a semana, que eu faço dentro da lição. E você recebe isso aí, tudo é gratuitamente. Então, entra em contato conosco. Nós passaremos também para você, coloca-nos você aí nesses grupos, onde nós disponibilizamos todo esse material. Vamos ver então o tópico 2, os Evangelhos, a mensagem de Cristo. No subtópico 1, o conceito de Evangelho. O termo Evangelho tem origem no grego, Evangelho, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do Reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Atos 15, 7 e 20 e 24. Seus autores são chamados de Evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de simbóticos, porque são semelhantes entre si. Os simbóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto Evangelho de João tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos Evangelhos é única. Gatas 1, 8. Então, veja, o Evangelho é um Evangelho só. Nós chamamos Evangelhos, porque quatro evangelistas, ou quatro portadores de boas novas, escreveram sobre Jesus e tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus fez. Aí, metade dos Evangelhos falam dos feitos de Jesus, dos milagres, dos sinais prodígios e maravilhas. E a outra metade fala de suas pregações e seus ensinos. Então, nós vamos ver aí que os quatro Evangelhos se completam entre si. Nós vamos ver os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, escrevendo a respeito do Evangelho de modo geral, que Jesus esteve em várias partes pregando o Evangelho e principalmente na Galileia. E vamos ver João escrevendo mais particularmente no tempo que Jesus ficava em Jerusalém. Estava mais ali, próximo a Jerusalém. Ou Jerusalém e também Betânia, na casa de Lázaro. Então, ali que é bem pertinho. Então, mais o seu ministério ali naquela região, na Judéia. Então, o nome Evangelho significa boas notícias, boas novas. A respeito de quê? Da salvação. Então, veja que Jesus pregava o reino de Deus. Falava sobre o reino de Deus. E a salvação através do seu próprio sacrifício. Então, através do sacrifício de Jesus, do crer nisso, da fé nisso, toda pessoa entra para o reino de Deus. Então, quando nós começamos a fazer parte do reino de Deus, a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, Então, o Espírito Santo vem morar em nós. Aí nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Agora somos chamados de reis, sacerdotes, né? Falei, filhos de Deus. Então, pertencemos ao reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebido. Veja bem. O reino de Deus é o quê? Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então, o Evangelho vai ensinar que só existe salvação através de Jesus, do sacrifício que Jesus fez por nós. Aí vai falar também sobre a ressurreição de Jesus. Sempre existe o ensino na Bíblia em acreditar no poder de Deus. Tem muita gente que acredita em Deus, acredita na palavra de Deus. Mas quando chega nos milagres, sinais prodígios maravilhosos, no poder de Deus, a pessoa não acredita. Se não acredita no poder de Deus, não acredita na ressurreição de Jesus, não acredita na nossa ressurreição, não acredita na ressurreição daqueles que já morreram e que já estavam salvos. Então, é preciso acreditar em Deus e também no poder de Deus. E Jesus falou isso por Deus. Jesus disse, olha, errais não conhecendo. Olha, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Olha, as tuas coisas juntas, escrituras, palavras de Deus, poder de Deus. Às vezes a pessoa acredita nas escrituras, mas não acredita no poder de Deus. E isso, isso chateia Deus. Então, nós vamos ver que esses evangelhos, cada um tem uma característica mais especial de Jesus, fala mais particularmente de algo no ministério de Jesus. Vamos ver que Mateus, como na visão de Ezequiel, aí Mateus fala de Jesus como rei, a cara de leão. E mostra que Jesus realmente é rei e descendente do rei Davi. Aí, vamos ver Marcos falando de Jesus como servo, aí a cara de boi. Jesus se humilhando, como servo, servindo a todos. Aí, vamos ver Lucas falando da humanidade de Jesus, Jesus como homem, vivendo na terra como homem, deixando todas as suas prerrogativas divinas. Então, aí vamos ver Lucas falando dessa humanidade de Jesus como, então, o rosto de homem. E vamos ver João falando mais de Jesus como Deus. Aí, é a cara de uma, o rosto de uma águia, né? Que é aquela que voa mais alto. Então, falando de Jesus como, aí a sua intimidade com Deus. Falando de Jesus como Deus realmente. Mas, então, esses quatro evangelhos, eles se comunicam, eles se completam. Está tudo falando sobre Jesus e o seu ministério terreno. Não esquecendo, então, que os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque tem muita coisa em comum entre eles. Vemos aí que Mateus era judeu, Marcos era judeu, e João era judeu. Porém, Lucas era grego. E Lucas era médico. Por isso mesmo, ele fala mais detalhes, né? Sobre as curas, sobre os milagres, sobre os sinais prodígios maravilhosos. Então, vamos ver o subtópico 2, que diz, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3,16, e sua vitória na tentação do deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino dos céus, Mateus 4,17. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, Marcos 1,15, Lucas 4,43. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, João 18,36. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, Lucas 4,18,21. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus, Mateus 1,1, Marcos 1,1. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão aos pecadores, João 3,5. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas do presente, Lucas 17,21, e também no futuro, Lucas 1,33. Então, vemos claramente, os reis do evangelho de Mateus ensinando sobre Jesus como rei. E rei é porque tem um reino, né? Então, Jesus é o rei do reino de Deus. Então, o reino de Deus é implantado na terra. Jesus vem como homem, ele é batizado nas águas, batizado pelo Espírito Santo. Ele é tentado, vence Satanás nessas tentações usando a palavra de Deus. começa o seu ministério logo após, então, de ser batizado. Aí, então, o quê? Começa a aparecer os sinais prodígios de maravilhas na vida de Jesus, logo após ele receber o Espírito Santo. Então, nós vamos ver manifestações de sinais prodígios de maravilhas antes do batismo de Jesus nas águas, só após o batismo de Jesus nas águas, quando ele recebe o Espírito Santo. A partir daí, o quê? O poder do Espírito Santo tem que ter operação através de Jesus. Jesus estava na terra como homem. Então, ele precisava do Espírito Santo para realizar todos esses sinais prodígios de maravilhas, todos os sinais. Assim também é conosco. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para que nós possamos ser usados por Deus agora, sobrenaturalmente, quando estamos pregando o Evangelho, quando estamos mistrando a Palavra de Deus. Então, o Reino de Deus, ele é demonstrado, nós pertencemos ao Reino de Deus, mas ele é demonstrado com o poder. Então, Deus se revela ao ser humano com o poder. Tem o poder para a pregação e a salvação das pessoas, e nós vamos ver Marcos dizendo lá que ele saiu pregando e Deus confirmava a pregação com sinais prodígios de maravilhas. O apóstolo Paulo disse que o seu apostolado foi confirmado por Deus com sinais prodígios de maravilhas. Então, Pedro diz que Deus confirmou Jesus como filho dele através de sinais prodígios de maravilhas. Então, todo servo de Deus, todo filho de Deus, todo legítimo crente, ele deve acreditar e ser usado por Deus. Tanto na pregação, como no ensino, como na manifestação do poder de Deus. Assim, as pessoas vão ver o reino de Deus através de nós. Então, nós vemos nos evangelhos o cumprimento daquilo que estava escrito no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Então, nós vamos ver sendo cumprido tudo isso. Então, Jesus implantou o reino de Deus na Terra e nós temos que continuar sendo instrumento de Deus para que esse reino cada dia cresça mais, atinja mais pessoas, mais e mais pessoas sejam salvas. Subtópico 3, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por três títulos principais, Salvador, Cristo e Senhor, como está em Lucas 2,11. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados, Mateus 1,21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo, Marcos 16,16. Lucas assevera que ele veio salvar porque estava perdido, Lucas 19,10. João esclarece que ele é o salvador do mundo, João 4,42. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo, João 3,16. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento, João 3,15. Nesse sentido, Cristo declarou aquele que crê em mim tem a vida eterna, João 6,47. Então, veja que em todos os quatro evangelhos existe a mensagem da salvação. Aqui, salvação eterna. Não é salvação de um perigo, de uma doença, ou salvação de alguma coisa que pode acontecer, uma tragédia. Não é isso. Essa palavra salvação é soso, que quer dizer a transformação e a salvação eterna. Então, veja só, ela tem vários aspectos a essa palavra. Então, ela vai falar de cura também, cura física, vai falar da cura da alma também, vai falar da cura do espírito também, mas, ela fala principalmente da salvação eterna, sobrenatural, de morarmos eternamente com Deus no céu, na Nova Jerusalém. Então, temos aí corpos glorificados. Então, esta salvação. Então, nós vamos ver no Evangelho Jesus sendo chamado de Salvador, de Senhor, de Cristo. Então, Salvador, que veio salvar os homens dos seus pecados. Jesus quer dizer o quê? Salvador. Então, Ele veio para salvar o ser humano. E aí, a palavra Cristo quer dizer o Messias, o ungido de Deus para salvar o ser humano. Então, Ele foi designado, enviado por Deus para nos salvar. E Ele é Senhor, porque Ele é o Rei do Reino de Deus. Ele é o Senhor. E Ele é quem nos governa, nos comprou para Ele. Ele derramou o sangue, nos comprou o seu sangue. Então, Ele é Senhor, Ele é dono, proprietário. Nós pertencemos a Jesus. Então, ao ouvirmos a pregação do Evangelho a respeito de Jesus, então, nós cremos nesta pregação, então, o que? Exercemos a fé, acreditamos. E recebemos, então, o Espírito Santo. Então, recebemos o quê? A salvação. Para sermos parecidos com o nosso Pai, que é Deus, temos que ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos identifica com Deus. A palavra, né? Porque é para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós morremos nessa hora para a vida velha e nascemos de novo para a vida nova. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos agora para a vida nova com Cristo. Nós estamos começando as coisas velhas passadas quando se fez novo. Então, nascemos de novo. o que ocasionou a nossa vida nova, do novo nascimento. Olha aí, Jesus disse, no nascer da água e do Espírito, não pode vir o reino de Deus, não pode pertencer ao reino de Deus. Nascer da água, o que é? A pregação da palavra de Deus. A água, a lavagem, a água da purificação, a pregação que vai nos levar a reconhecermos que somos pecadores e nos arrependemos. e o Espírito Santo é que vai o quê? Proporcionar isso à medida que nós cremos na pregação, o Espírito Santo pode agir livremente agora em nós, vem morar em nós e vai nos revelar agora o reino de Deus, vai nos revelar as coisas de Deus, vai nos dar poder também para pregar o Evangelho. Então, vamos dizer que quem crê então no Evangelho tem a vida eterna. na mesma hora? Tem. No tópico 3 nós temos uma mensagem transformadora. Subtópico 1 é a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o decálogo ou os 10 mandamentos apresentam as orientações básicas para o modo de viver das ex-relitas, êxodo 20, de 1 a 17. Esses princípios também são aplicados nos Evangelhos. Marcos, 19, exceta a guarda do santo, Matias 2 a 4. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Lucas 18, 18 e 24. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Mateus 5, 48. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Lucas 19, 89. Então, caráter, quer dizer, que é a maneira própria de cada pessoa se expressar e agir. Então, vocês falam que o caráter, e esse caráter é transformado quando aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, como Espírito Santo e morar em nós. Então, isso vai ser transformado. O que roubava, não rouba mais. Aquele que xingava, não xinga mais. Aquele que vivia espancando os outros, não vai fazer isso mais. então, tudo é transformado. Essa vida é uma vida nova agora, uma vida em santificação, em consagração a Deus. É uma vida para agradar a Deus. Então, os princípios que estavam lá no Antigo Testamento, em união aos princípios que estão no Novo Testamento, vão produzir, se nós não, vamos obedecer tudo isso para agradarmos a Deus. isso. Então, nós vamos refletir, olha só, vai entrar em nós porque o Espírito Santo vem para nos moldar, nos colocar aqui, a semelhança de Cristo. Isso vai refletir, vai mostrar aos outros que Jesus está em nós. Subtópio 2, a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Deuteronômio 24, 1 a 4. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos Evangelhos, Cristo ensina que o propósito de vinte para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e a mulher. Gênesis 1, 27, 2, 24, Mateus 19, 4 e 5. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras, o que Deus adjuntou não separe o homem, Mateus 19, 6. As exceções são justificadas em casos de morte, Romano 7, 2, infidelidade, Mateus 5, 32, e deserção do lar pelo que descreste, 1 Coríntios 7, 15. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a conciliação com atitudes preferíveis, Mateus 5, 9, 44, 18, 21 e 22. Eles disseram bem claro para que Moisés mandou, na verdade Moisés mandou, Jesus disse, Moisés permitiu, ou seja, insistiu tanto que ele permitiu, mas essa não é vontade de Deus, o casamento é até a morte, até que a morte separe o casal, é isso que Jesus ensinou, então, quando um morre, o outro fica livre para casar de novo ou permanecer viúvo, em Paulo ainda diz que é melhor permanecer viúvo ou viúva do que casar de novo, é o ideal, só ter uma mulher durante a vida toda ou só ter um marido durante a vida toda, esse é o ideal, agora, se não aguenta, casa-se de novo, é o ensino bíblico, agora, Jesus fala bem claro sobre isso, casamento é indissolúvel, agora, Paulo ensina, se o marido descrente, olha bem, não é o crente que vai sair de casa, vai abandonar o seu esposo ou a sua esposa, não vai ter uma iniciativa, o crente sempre vai tentar ganhar o seu conjo para Jesus, vai orar por ele, jejuar, vai se humilhar, vai fazer de tudo para ganhar essa alma para Jesus, agora, se o descrente, se você se casou com o descrente, dos crentes, não quer viver como você, quer ir embora, aí Paulo diz, então, deixa ele embora, agora, não está dizendo, case-se de novo, não está dizendo isso, não tem esse ensino, se houver traição, adultério, o que ensina a Bíblia? Perdão, é isso que ensina a Bíblia, aí, se não tiver condições de viver juntos, então, o que está escrito lá? Jesus disse, a não ser o, então, ali está escrito o que? Prostituição, seria o seguinte, quando se casa, e se descobre que a mulher não é mais virgem, que já teve relação sexual com o outro homem, então, se poderia separar, não tem outro ensino aí, infelizmente, hoje estão modernizando essas coisas, então, o certo é, casou, só a morte vai separar esse casal, esse é o correto, a família foi instituída por Deus, e Deus tem todo o cuidado com a família, então, a educação dos filhos pertence aos pais, e não ao governo, e não a uma escola, lembre-se disso, no subtópio 3, nós temos a regeneração da sociedade, nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos dez mandamentos que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e a sociedade, e envolve pensamentos, palavras e obras, o Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações, amar o Senhor e amar o próximo, Mateus 22, 37 a 40, os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação, João 3, 16, 15 e 13, em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações, Mateus 28, 19, assim sendo a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14, então a sociedade, ou seja, os seres humanos que habitam o planeta Terra, podem ser restaurados, regenerados, desde que nós, a igreja, preguemos o evangelho a eles, então se eles aceitarem, se eles ouvindo a palavra de Deus, a pregação do evangelho, eles crerem nessa mensagem, serão salvos e serão transformados, então à medida que a pessoa então é convertida, ela vai ser transformada dia a dia, o Espírito Santo vai mudando, transformando essa pessoa, vai aperfeiçoando essa pessoa, vai aperfeiçoando o seu caráter, então acaba a corrupção, acaba a mentira, acaba os palavrões, os xingamentos, acaba o ódio, a mágoa, o amor, acabam as inimizades, as guerras, as disputas, então veja só, a sociedade pode ser transformada, desde que aceitem o evangelho, aceitem Jesus Cristo como o último Senhor, Salvador, essa é a nossa obrigação, pregar o evangelho a todos, vamos à conclusão da lição que diz, a função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo, do Gálatas 3, 24, 25, o Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei, Gálatas 3, 10 a 13, nos evangelhos as boas aulas dessa salvação estão reveladas, em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, então a lei serviu de ponte para nos conduzir à salvação em Jesus Cristo, mostrou, revelou o pecado, a nossa condenação, assim nós necessitamos, nós descobrimos que precisamos de um salvador, então procuramos ouvir a palavra de Deus e crer nesta palavra, recebemos assim a salvação, porque Jesus realizou a nossa salvação, nascendo na terra como homem, vivendo como homem, que levaram nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições sobre ele, morrendo na cruz e ressuscitando, então essa é a graça de Deus, o Evangelho deve pregar isso, ensinar isso, e esse Evangelho deve ser pregado também, no poder e na unção do Espírito Santo, para que as pessoas saibam que realmente Deus está vivo, existe e está autenticando, tanto aquele que prega quanto a sua pregação. Vamos orar agora, se você, ouvindo esta palavra, resolveu abrir o seu coração para Deus, resolveu, aí que acredita realmente que Jesus veio, morreu por você na cruz, ressuscitou, então você agora recebe a sua salvação, vamos orar juntos agora, se você está doente, está enfermo, receba agora a cura, vamos orar por você, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, recebe esses que se chegam a ti arrependidos dos teus pecados, crendo na salvação em Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou. ao Senhor, a grande alegria do céu para o pecador que se arrepende, salva agora, Senhor, essas vidas, justifica-os pela fé em Jesus Cristo, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, em nome de Jesus, sejam curados agora, solta, toda doença, toda enfermidade, solta, em nome de Jesus, toca nele, Senhor, agora, e cura totalmente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus!